E aí, de novo, gente? Então, agora a gente vai dar início à próxima palestra. Quem vai apresentar a palestra é o professor Haroldo Ribeiro, da Universidade Estadual de Maringá, onde lá ele trabalha com análise de dados e sistemas complexos. O professor fez o bacharelado dele na área de Física e o mestrado e doutorado na área de Física e Estatística, os três, na Universidade Estadual de Maringá. E o tema da palestra vai ser sistemas complexos que, entre outras coisas, abrange obras de arte, sistemas de corrupção, questões urbanas. É uma área que acaba sendo bem diversificada e bem interessante também. Então, palmas para o professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Obrigado. Acho que está funcionando, né? Eu não tenho muito costume com o microfone aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito a vocês terem me convidado para vir aqui. Eu vim aqui uma outra vez só. Eu era aluno. Fiz um curso, acho, de... Não lembro direito, mas era alguma coisa de programação paralela. Já faz muito tempo já. Então, eu fico, primeiro, muito feliz de poder vir aqui e falar sobre o trabalho que eu tenho tentado desenvolver aí nos últimos anos. Se eu soubesse que as palestras anteriores que eu estava assistindo aqui seria sobre também a carreira, eu também teria contado talvez um pouco da minha história que também é tão errática quanto as que vocês ouviram aqui. Então, mais ou menos foi por acidente também que eu acabei indo fazer essa linha de pesquisa assim que, sinceramente, não tem muito a ver com física no sentido mais tradicional e que as pessoas que estavam também falando anteriormente estudavam. Por exemplo, astronomia, não tem nada muito disso. Mas tem um outro detalhe também que vocês me deram duas horas e eu me preparei para as duas horas. Então, espero que vocês não fiquem muito chateados. Mas qualquer coisa a gente pode parar antes, não tem muito problema. E os temas... Eu tentei fazer uma espécie de colagem das coisas que eu fiz nos últimos anos porque eu não tenho umas... O interesse é um pouco difuso. Então, vocês vão perceber isso. A única coisa que talvez unifique os temas é essa ideia de analisar dados e dessa coisa de sistemas complexos digamos assim, foi o nome que os físicos arrumaram para fazer isso entrar na física. Deram esse nome, digamos assim, chique mas que tem pouco a ver com física. Então, como eu vou falar de dados eu comecei aqui só fazendo um pequeno levantamento do quanto que a gente tem acumulado de dados com o passar do tempo. Essa estimativa, essa companhia aqui, essa IDC é relativamente recente, é de 2018 e aí eles fazem uma aproximação de que a quantidade de dados que a humanidade vem acumulando tem aumentado exponencialmente de acordo com essa situação aqui que essencialmente implica que a cada três anos dobra o número de dados que a gente tem armazenados. E se você reparar aqui, ao final desse ano a gente deve ter acumulado algo em torno de 40 ZB aqui ZB, então como é uma unidade não muito comum isso equivale a um bilhão de terabytes ou um trilhão de gigabytes. Se você pensar na estimativa que eles preveem lá para 2025 esse 175 ZB, você pode usar até um mol aqui de bytes para medir. Então é muito dado se você quiser, inclusive, se você tiver sem fazer nada em 2025 quiser baixar essa quantidade de dados vou avisar que vai demorar um pouco quase 2 bilhões de anos aí numa conexão, digamos, típica que é nossa. Então a gente tem muito dado esse é um fator relativamente uma variável, sei lá, um acontecimento um fenômeno relativamente recente a gente começou a acumular essas quantidades enormes mas a gente começou talvez a ter acesso e a poder lidar com isso em certo sentido. Mas, é, acho que foi. Mas eu queria só tentar pôr em contexto essa quantidade de dados com outras coisas que a gente já está, em certo sentido, muito mais familiar que a humanidade já tem, já, digamos assim, analisado, né? Outro tipo de dado que a humanidade tem analisado. Eu decidi aqui comparar primeiro com aquela quantidade toda com dados, esses dados, assim, que estão relacionados com a visão humana. Se você, eu não sou biólogo, não entendo muito de biologia, mas se você for dar uma olhada na anatomia do olho, você vai perceber que ele pode ser, a parte que, digamos, que está associada com interpretar o sinal luminoso e converter para o cérebro, na informação, pode ser mais ou menos organizado aqui nessas três camadas. Então tem a camada de fotorreceptores que vai pegar a luz, ela vai converter para essa outra camada aqui de células ganglionárias, que essas, sim, vão transmitir, digamos, a informação para o nervo óptico, que já é a ligação com o cérebro. Esse trabalho aqui, quanto o olho, sei lá, diz para o cérebro, né? Relativamente recente também. Esses pesquisadores aqui, eles tentaram verificar o quanto essa célula pode transmitir. Eles usaram células de porcos lá para fazer essa estimativa, mas eles chegaram a algo em torno de nove bits por segundo. Então cada célula dessa é capaz de transmitir em torno de nove bits por segundo. Se você extrapola isso para o olho humano, o olho humano tem cerca dessa, dez à sexta dessas células, mais uma conta aqui de multiplicação, isso implica em 1.1, digamos aí, 1 megabyte, na verdade, por segundo. Então é como se o olho tivesse, grosseiramente aqui, conectado com o cérebro, uma conexão cabeada, essas conexões cabeadas que a gente tem aí, hoje já são mais rápidas, talvez mais antigas que tinham essa velocidade. Então se você esperar um dia, digamos que você fique acordado aí 16 horas, você vai ter visto algo em torno de 63 gigabytes. Então, uma quantidade já muito grande para um dia só da sua vida. Se você pegar toda a população mundial, a visão de todo mundo, e colocar aqui, digamos, armazenar-se em algum lugar, isso daria algo em torno já de meio zettabyte. Então já entra na ordem de grandeza que a gente viu lá que a gente está armazenando. Dois meses da visão da população, da população mundial, da humanidade toda, já equivale ao tanto de dados que a gente acumulou até hoje. O que eu queria com isso é que é surpreendente o tanto de dados que a gente tem, mas a gente já vem em algum sentido lidando com isso, de alguma maneira. A gente tem absorvido toda essa informação e feito uma coisa com ela. Mas é claro que aquela quantidade lá, essa informação visual que a gente observa, que a gente, digamos, está exposto, não fica completamente armazenada no nosso cérebro. Nosso cérebro não é essa máquina tão fabulosa de armazenar essa informação visual. Então só para ter uma ideia, resolvi comparar aqui também com outro trabalho que tentou estimar o quanto a gente consegue se lembrar. Se você pensar numa vida de uma pessoa de 70 anos, quando ela morrer ela vai ter visto só a parte de visão, vai ter visto isso daqui, 1610 bytes. Então toda essa informação vai ter entrado ali pelo olho, essencialmente. O que vai de fato ficar nessa memória? Eu fui olhar nesse trabalho e esse gráfico aqui, eu só refiz ele aqui, mas ele essencialmente é esse mesmo gráfico. Esse pesquisador, ele fez duas estimativas aqui para, digamos assim, o tanto que a gente consegue acumular de memória. E se você reparar, uma ele imagina que a gente não tem nenhuma perda de memória e uma que tem, considera perdas. E nessa aqui, considera perdas, você vai ter uma assíntota, que isso aqui é quase um comportamento exponencial aproximando de uma assíntota, que é da ordem de 2 bilhões de bits. sem perdas, ele imaginou um crescimento linear. Então, se você pensar uma pessoa de 70 anos, no modelo que prevê mais acúmulo aqui, o sem perdas, no final de 70 anos, ela vai ter acumulado, de acordo com esse resultado aqui, algo em torno de 375 megabytes. Então, é uma quantidade muito pequena quando comparada com o tanto de informação visual que você é exposto. Então, eu até fiz aqui, hoje em dia, ninguém mais nem sabe o que é isso, eu acho, mas é um CD, que antigamente guardava informação aqui. Mas daria para guardar, digamos, toda a minha memória, mais um pouco, talvez caberia, quase duas, se eu tivesse dormido um pouco mais, talvez caberia duas. Então, isso corresponde a essencialmente 10 a menos 7% de tudo que a gente observa ao longo da vida. Na época, se você for ler esse trabalho, ele faz a comparação natural com os computadores da época. Então, em 1986, 33 anos atrás, é fácil para mim porque eu nasci aqui. Se você reparar aqui, ele vai dizer que na época, ele diz o seguinte, ele diz que essa capacidade da memória humana, ele coloca quase da mesma ordem da memória dos computadores da época. Ele coloca aqui alguns bilhões de bits, enquanto que aqui um só, um bilhão de bits. Ele diz que naquela época não conseguia, essa capacidade dos computadores de memória, não conseguia sequer chegar perto dessa capacidade associativa que a gente tem. Hoje melhorou muito, os computadores são muito melhores, a gente tem ferramentas muito melhores, por exemplo, essas redes neurais, conseguem aprender muita coisa, mas talvez não dá para dizer com uma certa segurança que essa capacidade que a gente tem de selecionar o que mais importa sobre as coisas do universo é uma coisa bastante única do ser humano e, em particular, da física. A física tem esse olhar de procurar no fenômeno a essência, o que mais interessa, muitas vezes tentando construir esses modelos reducionistas que a gente fala, tentar encontrar o que mais importa para aquele sistema. E é mais ou menos isso que a gente tenta fazer quando estuda sistemas complexos. Tenta procurar essa coisa, a essência do sistema, mas não é um sistema em geral físico, é um sistema que vocês vão ver pode ser bastante diverso. Só para fazer uma comparação aqui, como a gente é da eficiência, digamos, dessa nossa capacidade de guardar o que interessa, pode fazer a seguinte pergunta, como que essa quantidade enorme de dados que está aí disponível, hoje aqui, 2018, terminando o ano passado, na verdade, 33 zb, como que isso se compara, digamos, com o conhecimento científico? Primeiro, pensei aqui em comparar com as publicações da Sociedade Americana de Física. Ainda é hoje, mas foi já há um tempo atrás muito mais importante, talvez a publicação mais importante da área de Física. Se você olhar, desde 1913 até 2018, ela publicou mais de 600 mil artigos. Se você fizer uma conta meio besta, dizer que cada artigo tem 5 MB, isso vai dar algo em torno de 3 TB. então, esse notebook, eu não sei, mas alguns notebooks já poderiam, conseguiriam armazenar todo o conhecimento científico, físico, digamos assim, publicado pela American Física Society. Caberia tudo quase lá, mas isso representa apenas 10 a menos 4, menos 14, desculpa, os dados que a gente armazenou até 2018. Se você expande essa linha de raciocínio para todos os artigos indexados pela Web of Science, isso dá algo em torno de 90 milhões de artigos, o dado vai ficar maior, certamente não cabe em um computador desktop comum, mas é algo que provavelmente alguém aqui da USP armazena em algum lugar, esses 450 TB. É algo possível de você armazenar e ainda assim é uma fração muito pequena do que a gente armazena. Então, a essência do, digamos assim, desses dados aqui, a maioria desses dados, não é, não está, não é, como que eu posso dizer assim, tem muita redundância, tem muita coisa que de fato não interessa, a essência é muito menor do que isso. Então, que é essa conclusão que é mais ou menos óbvia, que se você ter muito dado não necessariamente implica que você tenha informação. Na verdade, o que você observa é que se você tiver muitos dados, pode ficar difícil de você seguir, extrair alguma informação útil lá, primeiro devido a problemas técnicos mesmo, como que você vai lidar com isso. Então, o que eu tenho tentado fazer em minha pesquisa é utilizar ferramentas de estatística, métodos em algum sentido inspirados em física, espero que eles acreditem que sejam inspirados, pelo menos, pelo menos tem a palavra entropia em algum lugar, então dá para falar que é física. O que eu tentei fazer aqui foi listar alguns exemplos. Então, como eu disse, são coisas mais ou menos independentes, eu dividi em quatro partes, elas não têm tamanhos iguais, mais ou menos é como foi a minha trajetória, uma coisa eu comecei já há mais tempo, tenho mais resultados, outras são mais recentes. Então, são esses quatro temas aí. A primeira parte, eu quero falar essencialmente de como que propriedades urbanas mudam com o tamanho de cidades. Essa é mais ou menos a essência. Outra parte são sistemas de pequena escala, acho que depois eu vou conseguir reproduzir um vídeo, mas que você consegue fazer em laboratório, no caso aqui até em qualquer lugar, poderia fazer aqui até, uma espécie de um modelo para terremotos. Outra coisa que não tem nenhuma relação com as outras é essa parte aqui, uma análise de redes de corrupção, como que esses agentes que estão envolvidos em corrupção se relacionam ali, como que essa rede funciona. Por último, como que dá para usar essa ideia de entropia e complexidade, medidas de entropia e complexidade para caracterizar arte, cristais líquidos e até mesmo a eficiência de criptomoedas. Então vai ser tudo muito descontinho, já peço desculpas antes, mas vou começar por essa ideia aqui de como que você compara propriedades urbanas, como que você pode comparar propriedades urbanas entre cidades e tamanhos diferentes. Sei lá, você mede alguma coisa aqui em São Carlos e você quer saber como que isso se compara em São Paulo, por exemplo, com outra cidade grande. para ilustrar em algum sentido a importância de você conseguir comparar objetos de tamanhos diferentes, eu ouvi contar essa história que eu li nesse livro aqui, esse Geoffrey West aqui, é um dos caras que, digamos, formulou essa coisa que a gente vai falar aqui. É um livro muito bom, recomendo, mas em particular ele usa esse experimento dos efeitos de LSD em elefantes. Então é um negócio que aparentemente não tem muita conexão com o que eu vou falar, mas eu acho que vai que vocês vão perceber. Em 1960, faz um tempo, as pessoas estavam interessadas em saber efeito de LSD no sistema nervoso. Talvez até hoje tenha muita gente interessada ainda, mas, digamos assim, lá era uma tentativa de ser científico ainda. Se você procurar na internet, tem muito vídeo de rato camundongo que eles deram LSD, daí tem o que acontece com gato, com tudo mais, mas na época não se sabia sobre dosagem segura. quanto você pode injetar disso num bicho. E aí teve esses dois pesquisadores aqui, esse West, que como ele mesmo diz lá na história, não é parente dele, e esse outro cara aqui da Universidade de Oklahoma, eles se juntaram com o biólogo da cidade, Thomas aqui, resolveram que seria interessante estudar o efeito em elefantes. E o argumento é que o elefante é um modelo melhor do que vai acontecer, digamos, com o ser humano. resolveram estudar, aí a primeira coisa que eles tiveram que decidir é quanto de LSD nós vamos dar para o elefante. Aqui é o elefante, o nome dele era Tusco. O que, apesar de não se saber dosagem segura, as pessoas tinham uma ideia que um quarto de grama já era suficiente para você ter uma viagem ácida, como eu escrevo. Então você pode fazer uma conta meio besta, fazer uma proporção, e isso vai implicar que pode ser da ordem de 2,5 miligramas por quilo. Se você fizer essa aproximação, pedir aqui o tanto a dose para um humano de 100 quilos ou algo assim, eles resolveram, bom, isso aqui é muito, vamos ser cautelosos, vamos dar só 0,1 miligramas por quilo do elefante. O elefante pesava 3 mil quilos, isso implicou que 300 miligramas de LSD foi dado para o elefante. O resultado disso, além de estampar a Science de 1962, estampou também o jornal da cidade lá, porque infelizmente o elefante morreu. Então ele foi morto por overdose. E se você procurar esse trabalho aqui, é só colocar o título, você vai achar lá a descrição de como que eles, o que aconteceu com o elefante. Então eles escrevem aqui, sei lá, depois que o elefante tomou essa injeção aí, isso aqui é o, sei lá como traduz, trompeteou, é o som que ele faz, o som do elefante, ele caiu, defecou, entrou em estado epilético, e se você prosseguir lá, ele morreu depois de uma hora e quarenta. Mas o que aconteceu? Parecia uma conta razoável, parecia uma que estava sendo cauteloso, mas o que eles esqueceram, talvez, ou não levaram em conta, não sabiam, é um outro resultado de biologia, que é a chamada Lei de Kleiber. E aqui, esse gráfico, está mais ou menos feio, aqui está escrito à mão, é um gráfico original do trabalho do Kleiber, ele aqui mostra a taxa metabólica para manter vivo um animal em função da sua massa. Então, esse gráfico está em escala log aqui e log aqui, um gráfico log e log. Essa inclinação aqui dá três quartos, o que implica que o gasto energético vai então com a potência da massa elevada a três quartos. Não é proporcional à massa, é uma potência inferior a um, é uma relação sublinear. Então, uma consequência disso daqui é que animais maiores, eles são, em certo sentido, mais eficientes do ponto de vista energético, eles requerem menos energia massa para se manterem vivos. Então, aqui, por exemplo, tem um rato e aqui tem uma vaca e você consegue colocar quase todos os animais aqui nessa reta. O que talvez eles poderiam ter pensado é que a dose poderia não escalar linearmente, como eles fizeram. Quando a gente fez aquela divisão, a gente pressupôs que havia uma escala linear, quando a gente fez aquela multiplicação na proporção. Talvez pudesse acontecer algo como acontece com a taxa metabólica e a dose ser uma função da massa elevada a uma potência que não é um, mas é menor do que um. Então, se acontecesse isso, quando, seguindo a relação linear, você vai estar dando muito mais do que devia para o elefante que provavelmente foi o que aconteceu. Na verdade, você pode tentar fazer uma estimativa aqui, que é a seguinte, você mais ou menos conhece, acho que conhece bem, na verdade, eu não conheço tão bem, mas o metabolismo de drogas depende linearmente da área de absorção. Então, se você fizer essa relação aqui entre área de absorção, fizer umas continhas aqui, então no caso eu só estou fazendo umas continhas de fração aqui, de tirar a raiz para lá, você imagina que o volume é proporcional à dimensão ao cubo, então você descobre que o volume elevado a um terço é proporcional à dimensão, daí você encontra que a área vai com o volume a dois terços, que supondo que a massa seja da ordem do volume, então isso implica que a área vai ser da ordem da massa elevada a dois terços. Supondo que a dose vai linearmente com a área de absorção, você conclui que a dose então deveria escalar com a massa elevada a dois terços, se não linearmente como foi feito. E seguindo essa regrinha aqui, essa relação, você encontraria algo em torno de alguns poucos miligramas e não aqueles trezentos que foram dados para o elefante, provavelmente ele estaria vivo, não sei vivo até hoje, mas teria sobrevivido ao experimento. Em geral, a gente poderia pensar que podem ser três possibilidades aqui, a escala da dose com a massa pode ser linear, é o caso que a gente estava pensando, a extrapolação aqui é linear, ou pode ser superlinear ou sublinear. Então, a dose elevada a massa com a potência beta, se beta for maior do que 1, a gente vai dizer que é superlinear, se for menor do que 1, sublinear. No caso superlinear, você tem que dar mais dose por quilograma à medida que o animal fica maior. No caso sublinear, isso tem que dar menos dose por massa à medida que o elefante, no caso o elefante, o bicho fica maior. E pensando nisso, eu volto àquela pergunta, como que a gente tem comparado cidades de tamanhos diferentes? A coisa mais comum que você vê por aí é você definir taxas ou grandezas per capita. Então, você calcula, por exemplo, a renda per capita de uma pessoa, no caso de crime, é muito comum reportar número de crimes por 100 mil habitantes, então, uma taxa. Quando você faz isso, essencialmente, você está fazendo a mesma coisa que os pesquisadores que estavam trabalhando com o elefante fizeram. Você está assumindo que vai haver uma... que essa escala vai ser linear, que, digamos assim, 5 mil reais por pessoa em São Paulo, em certo sentido, deve ser o mesmo, em São Carlos, deve ser o mesmo que em São Paulo. deve ter uma equivalência ou que, por exemplo, uma outra coisa que também pode acontecer, que a gente pode pensar, é a quantidade de malha viária por pessoa em uma cidade. Será que, se você estiver aqui em São Carlos, que é uma cidade menos densa, e for para uma cidade mais densa, será que, por fato de ter mais gente, elas não vão... digamos assim, vão usar a mesma malha mais vezes, vão compartilhar dessa malha de modo que precisa de menos por pessoa, que gera uma economia de escala? Para tentar responder a isso, uma maneira mais direta é você olhar para alguns dados como o Kleiber fez. E aqui eu mostro dados do Brasil, de cidades brasileiras, em particular, eu estou mostrando uma medida de riqueza em função da população de cidades do Brasil. Então, cada pontinho aqui é uma cidade, e esse gráfico, como aquele do Kleiber, é um gráfico log-log, onde eu tenho o log do GDP, que seria uma medida da riqueza, o uso interno bruto daquela cidade, e o tamanho dessa cidade medido aqui como a sua população. Então, se você faz esse gráfico e faz uma aproximação aqui linear, você encontra que o GDP vai com a população elevada a uma potência superior a 1. Então, o caso de que você tem ganhos de escala à medida que a população aumenta. Então, 1% de aumento na população implica em mais do que 1% em aumento na riqueza, medida aqui pelo GDP. em particular vai implicar em 1.21%. Então, se você dobra, se eu der essa conta com dobrar aqui, dobrar o tamanho da cidade implica em mais do que dobrar a sua riqueza. Uma outra coisa que dá para tentar fazer também, tem muitos indicadores, a gente pode analisar vários, o outro que, digamos, não é tão interessante como a riqueza é o homicídio. O homicídio também tem uma escala como a escala do GDP. Ele também escala mais do que proporcional com a população. Ele cresce com a população elevada a uma potência um pouco menor que aquela, mas ainda maior do que 1. Então, é 1.15%. Isso implica que se você aumentar 1% na população, justamente esse valor do expoente é o que vai aumentar a violência, aqui no caso, medido pelo número de casos de homicídios que tem em uma cidade. De modo geral, assim como lá no caso da dose, você pode pensar em algo desse tipo. Você pode pensar que tem um indicador, ele vai com a população elevada a uma potência e esses trabalhos aqui são basicamente a essência dessas coisas de cidade, esses dois trabalhos aqui. E eles têm alguns outros, mas eles definem a chamada hipótese de escala urbana, que significa, vamos supor que isso de fato é verdade, que um indicador escala com a população e aí você vai ter esses três tipos de indicadores. Você vai ter os indicadores que produzem ganhos de escala, então que tem um expoente maior do que um, é o caso superlinear, e normalmente esses indicadores vão ser indicadores sociais e econômicos. Indicadores sociais e econômicos costumam apresentar esse padrão. Você vai ter o outro caso de indicadores em que apresentam economia de escala, esses normalmente vão estar associados com indicadores de infraestrutura da cidade, por exemplo, tamanho da malha viária, número de comprimento dos fios de uma cidade, coisa desse tipo, costuma gerar economia de escala. Último, o caso que vai ser na verdade o mais incomum é quando você tem a isometria de escala, é quando a relação é uma relação de proporção, e para esses indicadores, esse tipo de indicador, vai normalmente, esse tipo de relação vai normalmente acontecer para indicadores que estão relacionados com necessidades individuais, por exemplo, a quantidade, sei lá, de comida consumida, a quantidade de energia, de água, algo desse tipo, deve apresentar essa relação de isometria. Então, uma das consequências de você levar em conta essa hipótese de escala urbana, você, digamos, admitir que ela é o caso, é o fato, é que quando você vai construir um indicador per capita, o que você faz do ponto de vista da relação de escala aqui, daquela hipótese de escala urbana, é você imaginar, o indicador vai com a população elevada a uma potência, eu quero definir um indicador per capita, venho aqui e divido pela população, simplesmente isso que a gente faz. Quando você divide pela população, aqui fica o indicador per capita, mas observe que aqui ainda fica uma dependência com a população sempre que o expoente beta não for 1. Se o expoente beta não for 1, aqui vai aparecer alguma coisa. Então, o indicador per capita, que é para ser uma medida independente do tamanho do sistema, ele ainda vai, dependendo do valor do beta, ele vai ainda depender do tamanho do sistema, que é justamente o que você queria, você queria comparar coisas de tamanhos diferentes, inventando um indicador que não dependesse do tamanho. Então, em particular, se você pensar no caso em que o expoente é maior do que 1, essa medida per capita tende a ser maior em cidades maiores. Enquanto que, se o expoente for negativo, for menor do que 1, desculpa, menor do que 1 aqui, esse indicador vai diminuir com o tamanho da população, então, nesse caso, vai favorecer cidades maiores, a depender do indicador que você está olhando, e nesse outro caso, vai favorecer cidades menores, menos populosas. Só quando o beta for 1, é que o indicador vai ser, de fato, uma medida independente do tamanho do sistema. Então, esses indicadores têm esse problema, por aí, são muito usados, e uma alternativa que também, digamos, já vem quase que direto com a hipótese de escala urbana, é essa que a gente está falando aqui. É você, ao invés de definir o indicador dividindo pela população, você admite que essa lei de escalas é o melhor que você pode dizer do sistema urbano, como que ele escala com o tamanho, e você, então, mede a distância, digamos assim, o quanto está acima ou abaixo da cidade particular do que seria o observado por uma cidade de tamanho parecido. Então, aqui, por exemplo, eu mostro um caso específico de homicídio, de novo, para essa população, que tem uma cidade que eu não sei muito bem, não sei onde é, confesso aqui, mas veja que ela está muito acima do que deveria o esperado, o valor médio, digamos assim, para cidades daquele tamanho. Então, você pode definir um indicador que vai te ajudar a comparar cidades e tamanhos diferentes fazendo simplesmente essa conta aqui. Você pega o valor do indicador, subtrai pelo valor que é esperado ou imposto pela lei de escala, pela tendência do sistema, pelo que você esperaria que dá para fazer. O que a gente argumenta é que esse tipo de indicador, ele, além de não ter esse viés, que é característico dos indicadores per capita, ele faz uma... ele pode ser... pode dar um resumo que talvez seja mais informativo sobre o que está acontecendo com aquele sistema urbano, em particular, com a evolução dele. Aqui eu mostro um exemplo específico, que é o analfabetismo per capita. Então, se você pegar os anos do censo aqui, 81, 2000, 2010, e você for olhar, esse dado está em todo lugar, você vai observar que o analfabetismo tem diminuído com o passar do tempo. Em cada censo, a gente tem menos analfabetos em cidades do Brasil. Mas se você analisa aquele nosso indicador que eu acabei de definir, aquele indicador ajustado da escala, que eu estou chamando aqui simplesmente de S-A-N, San, divide as cidades em aquelas que estão acima da lei de escala. Ou então, nesse caso aqui com o analfabetismo, aquelas que não estão tão bem assim, que tem mais analfabetos do que o esperado, divide então as que estão acima e as que estão abaixo e calcula esse valor médio, você observa uma tendência um pouco diferente dessa daqui. Então, o que a gente observa é que aquelas que estavam abaixo, então, que já tinham um número de analfabetos inferior ao previsto para aquele tamanho de cidade, melhoraram, ficaram ainda mais abaixo. Enquanto que aquelas que estavam acima, em algum sentido, pioraram, ficaram mais acima da lei de escala. Então, e essa informação aqui, ela está no dado, mas ela, esse resumo aqui, digamos, ele esconde essa informação, você precisaria de algo mais para analisar, enquanto que com esse indicador ele já te dá isso. Ele define essa escala direto, como ele pode ser tanto positivo quanto negativo, você não precisa ter uma ideia para comparar. Por exemplo, se eu digo São Carlos tem 15 cenatos por 100 mil habitantes, você vai falar isso é bom, isso é ruim, você precisa comparar com algum outro lugar. Nesse caso, o indicador, se ele é positivo, você já sabe, está acima do esperado, se é negativo, está abaixo do esperado. Então, ele tem algumas vantagens, além da questão do viés. Outra vantagem que ele tem é o fato de ele ter uma certa memória, no sentido como eu tento mostrar aqui. Aqui eu coloco vários desses indicadores ajustados à escala, os valores deles no ano de 2000 e o valor deles no ano de 2010. Se você olhar, dependendo do indicador aqui o espalhamento é maior ou menor, mas sempre tem uma correlação, tem uma espécie de relação aí que dá para aproximar para uma relação linear. Então, se você ajusta essa equação aqui, essa reta, uma reta, você conhecendo o valor no ano T, você pode ter uma ideia de como que vai estar esse indicador no ano T mais ΔT. Então, dá para tentar fazer uma espécie de previsão. Na verdade, você pode fazer um pouco melhor do que isso e tentar fazer uma espécie de regressão onde você leva em conta não só o indicador com o passado dele, mas o passado de todos os outros indicadores que você tem disponível. Se você fizer isso, usando esse modelo aqui, então, simplesmente veja que enquanto aqui é um só, ele com ele mesmo, a única diferença nesse caso é que você leva em conta outros indicadores. Você faz isso e tenta verificar se de fato ele pode prever, tem alguma precisão nisso, funciona relativamente bem. Então, aqui eu mostro a barra em azul é o valor médio desses indicadores só para aquelas cidades que estão para cima, sendo previstos quando você está usando o dado só de 91. Então, você entra nessa equação aqui com o dado com T igual a 91 e aí você encontra o T próximo, o T que no caso é de 2010 aqui. Quando você faz isso você encontra essa barra cinza. Então, observe que é relativamente próximo, o ajuste é bom e a mesma coisa acontece com o ano de 2010. Uma coisa que você pode se perguntar, tudo bem, tem essas leis de escala para sistemas urbanos. Será que dá para estender isso para áreas rurais? Você poderia fazer essa pergunta, sei lá, tem um tio que mora no sítio, alguma coisa assim? Posso dizer alguma coisa para ele? Então, a gente tentou analisar isso, mas a gente tem sempre a ideia de que tem pouca gente morando em áreas rurais. De fato, isso tem cada vez na proporção e tem cada vez diminuído. Se você pegar esse gráfico aqui das Nações Unidas, você vai ver que cada vez mais a gente se tornou mais urbano. Mas foi relativamente recente, a população mundial se tornou predominantemente urbana. Até 2007, ou em 2007, você tinha 50% rural, 50% urbano. Foi a partir dali que começou a ter mais gente em cidade do que gente em áreas rurais. Só que se você notar enquanto que essa curva continua crescendo, essa daqui não mostra uma tendência de diminuição. então se você tem algo em torno de 3 bilhões de pessoas é uma quantidade não desprezível de gente. Seria interessante saber se essas leis de escala estendem de alguma maneira a regiões rurais. E o que a gente pensou foi que poderiam acontecer quatro coisas, essencialmente. O jeito que a gente imaginou de analisar essas quatro coisas foi definir um outro tipo de lei de escala que é uma lei de escala com a densidade. Então, no lugar de usar aqui a métrica aqui a população, aqui nós vamos usar agora a densidade da métrica em questão, então densidade de homicídio de qualquer coisa que estiver ali dividido pela área então, em função da densidade populacional. A gente imaginou o seguinte, bom, pode acontecer do que essa relação ser simplesmente uma extrapolação que vai do rural para o urbano. Então o que acontece no que a gente viu até agora nos indicadores urbanos na verdade é uma continuação do que já vinha acontecendo em áreas rurais. ou pode acontecer as outras opções. Pode ser que a urbanização acelere a escala no sentido que aqui você tem um expoente e aqui você vai ter um expoente maior. Ou pode acontecer de que ela iniba a escala ou desacelere a escala. Então o segundo expoente nas áreas urbanas seria menor do que o expoente nas áreas rurais. Por último, pode ser que tenha o colapso da escala no sentido que o expoente não só é menor nas áreas urbanas do que nas áreas rurais, mais que ele ser eventualmente até negativo. Nós tentamos analisar isso, verificar essas hipóteses e para isso a gente foi de novo simplesmente analisando dados. Em particular, foram dados da Inglaterra. Aqui eu mostro são dois grupos de dados, digamos assim. São crimes e preço de imóveis. Então são essas duas coisas que a gente teve acesso. Foi isso que a gente resolveu testar. Então aqui está a densidade do crime e aqui está a densidade populacional. Três tipos de crime lá na Inglaterra. Se você observar o primeiro caso aqui, esse crime de roubo, você tem aquele caso em que a urbanização acelera a escala. Nas áreas de densidade mais baixa tem um expoente menor do que nas áreas de densidade maior. Do outro lado, o furto à residência apresenta essa transição entre rural e urbano. O que acontece com o furto de residência? Na Inglaterra, pode pensar que é uma continuação do que já vem acontecendo nas áreas rurais. Outro exemplo aqui é o caso de incêndio criminoso, um outro tipo de crime. E nesse caso, o aumento da densidade populacional inibe esse crime em algum sentido, de modo que o expoente fica bem menor que o expoente que tem em áreas menos urbanizadas, de densidade menor. Aqui tem vários outros tipos de crime, só indicadores de crime, e você olha para cada um deles procurando por essa transição, verificando, você vai notar que a maioria, aqui não dá dando para ver, mas deveria ter uma coisinha em volta aqui com a cor, mas a maioria deles, aqui talvez você pode ir reparando aqui, esse é maior, esse é maior, esse é maior, esse é maior, esse é maior. A maioria deles ocorre em que a escala vai acelerar, desculpa, a urbanização vai acelerar a escala, o segundo expoente vai ser maior do que o primeiro, então a urbanização faz com que tenha mais crime lá naquela região, ser mais denso faz com que tenha mais crime, no sentido de ter essa transição. Pode fazer a mesma pergunta, analisar do mesmo jeito a questão do preço de imóveis, então lá na Inglaterra eles organizam muito bem os tipos de propriedade, então eu particularmente não sabia muito disso quando comecei a olhar, mas aqui a gente tem, sei lá, casa e apartamento, parece que eles classificam muito mais, e aqui então tem apartamentos, as casas aqui isoladas, que seria talvez casas com terreno aqui para nós, esse outro tipo que seriam casas onde você não tem quintal, não tem terreno, digamos assim. Esses três tipos de propriedades, a gente observa três tipos de transição, então a primeira delas é que a urbanização acelera, então no caso de apartamentos o preço cresce mais rápido em áreas mais densas, enquanto que no caso desses outros tipos de propriedades aqui, casas, casas geminadas ou casas isoladas, casas com terreno, você tem a desaceleração, nesse caso de geminadas, e aqui, digamos, tem um mais ruidoso, mas você pode dizer que é o colapso da escala, então o expoente se você for estimar e dar um valor negativo. Se você olha para vários outros tipos de propriedade, faz as mesmas perguntas, você vai novamente encontrar que a maior parte dos preços ele vai acelerar à medida que você aumenta a densidade populacional, acelerar nesse sentido de que a escala, o expoente da escala com a densidade fica maior. sim como no caso anterior dá para definir um indicador ajustado à escala, mas agora ajustado à escala baseado na densidade. A gente pode também incluir naquele grupo de indicadores regiões que não estavam lá, regiões rurais e dizer lá, comparar regiões rurais para regiões urbanas, digamos, com o mesmo indicador. É simplesmente a mesma ideia, você vai pegar o valor do indicador e vai subtrair do valor esperado pela tendência. Esse vai ser o indicador ajustado à escala e a diferença é que a relação aqui pode ser mais complicada, pode ser uma relação linear segmentada como essa que eu estou mostrando aqui, mas aí você vai ter o modelo do ponto de vista de encontrar esse valor fica tão simples quanto no outro caso. E assim como no caso anterior dos indicadores ajustados à escala, esses indicadores baseados em densidade e ajustados à escala eles vão capturar a excepcionalidade do lugar. Então eles vão ter uma espécie de escala mais natural para você comparar. Aqui não dá muito para ver, mas são todas as regiões da Inglaterra que a gente tinha acesso e o que eu fiz foi colocar, escrever o nome delas em vermelho se estava acima da lei de escala e escrever o nome em azul se estava abaixo. E o caso específico aqui é um indicador, é roubo de bicicleta, é um crime só lá. Se você olhar, você já consegue dizer isso que eu estava talvez, não sei se ficou muito claro lá, é que o indicador ajustado à escala ele já é uma medida mais direta, você já tem a escala se é positiva ou negativa e você consegue inclusive detectar a presença de alguma coisa estranha como o Cambridge aqui que parece ser um bom lugar para você ter uma bicicleta, está muito distante aqui do centro. Eu esqueci de falar, mas quanto mais distante do centro, maior é o valor do indicador. E como você consegue comparar coisas de tamanhos diferentes, você consegue arrumar um indicador, definir um indicador que leva em conta o tamanho, então pode fazer essa pergunta, você pode tentar entender como que uma métrica se relaciona com a outra. Aqui eu estou interessado em particular na relação entre crime e preço de propriedades, preço de imóveis, ou entre crime e crime também. Então se você reparar no primeiro gráfico, tem aquele indicador ajustado à escala para um certo tipo de crime, roubo a casa e outro certo tipo de crime aqui, roubo a veículo. O que acontece é que quando aumenta um indicador ajustado à escala de um certo tipo de crime, o outro tende a aumentar também. Então eles estão, digamos, positivamente correlacionados. Aumenta um, existe uma tendência a aumentar o outro. Essa relação entre esses dois crimes vai ser a predominante entre os vários tipos de crimes que a gente tinha na base de dados. muito parecido ocorre com o preço de propriedade. Se você tem uma região onde o preço está acima do esperado de um certo tipo de propriedade, a tendência é que os outros tipos de propriedade daquela região ali também estejam acima. Então você vai ter que o preço também é correlacionado positivamente com o preço. E talvez seja interessante, mas nem muito surpreendente, que o preço se correlaciona negativamente com o crime. Então se você tem regiões onde um certo tipo de crime está muito acima da lei de escala, está mais acima da lei de escala, aquela propriedade lá, o valor da propriedade naquela região tende a ficar mais abaixo. Então digamos, o crime desvaloriza o imóvel lá da região. O que você pode fazer quando você tem todas essas relações para vários tipos de crimes é tentar ver como que eles se relacionam entre si. Aqui tem um gráfico que é simplesmente o valor da correlação, uma estimativa da correlação, o conhecimento de correlação de Pearson, não sei se vocês já ouviram falar, mas é simplesmente uma medida do quão linear ou quão reto é aquela relação a essa daqui. Então você faz isso, calcula para todos e você gera uma matriz e você consegue de algum sentido agrupar essas matrizes para verificar os grupos. E os grupos que você encontra, são dois grupos que são óbvios, que são os grupos dos preços, os preços se correlacionam com os preços, os crimes se correlacionam com os crimes, tem a anticorrelação correlação, correlação negativa aqui do preço com o crime. Mas você também poderia pensar em analisar isso daqui para identificar os tipos de crime que mais se relacionam entre si. Só que nessa representação aqui, de andrograma, que é essa coisa que está no canto aqui, você só tem como interagir, digamos, com par, não é uma coisa tão ideal para você visualizar uma relação que pode eventualmente ser mais complicada. e o que a gente tentou fazer foi construir uma rede complexa que eu vou já vou falar aqui o que é. Você, por acaso, nunca ouviu falar. Nessa rede, você vai ter essas bolinhas aqui, vão ser os vértices, cada um desses vértices vai ser uma métrica daquela, uma métrica ajustada, um certo tipo de crime ou um certo tipo de propriedade. Sempre que aquela medida de correlação for positiva, no caso aqui, eu só, inicialmente, positiva, e for estatisticamente significativa, comparada com um modelo nulo onde você deram uma expectativa daquele valor supondo que não tem correlações, se aquele valor for sistematicamente diferente do que você espera por um modelo aleatório, digamos assim, você faz uma conexão entre aquelas duas métricas. Se não for, você não faz essa conexão. Se você fizer isso para todas as que a gente tinha acesso lá, não me lembro exatamente quanto a zero, mas você consegue construir, então, essa relação, essa rede. E aqui nessa rede estão conectados todos os crimes e todas as propriedades, crimes com propriedades, que têm correlações positivas. E se você reparar, aparece aquela mesma estrutura, onde você tem indicadores de preço agrupados numa região, indicadores de crime agrupados numa outra região, aparece uma coisa que não estava presente naquela relação do dendrograma. É essa coisa aqui. Você tem dois tipos de crime que se correlacionam positivamente com o preço de imóveis. É como se esses dois tipos de crime aqui, roubo a pessoa e roubo a bicicleta, eles fossem para, pelo menos, imaginar que eles estão direcionados para lugares onde tem mais valor, onde o imóvel é mais valorizado. São os únicos dois. Todos os outros não apresentam nenhuma correlação positiva com o preço de imóveis. que você tem essa rede que você pode se perguntar é, bom, tudo bem, tem esses dois módulos, são coisas diferentes. Será que entre os preços e entre os crimes não existem alguns que se relacionam mais entre si do que outros? Isso chama, em redes, você detectar módulos ou comunidades. E se você tentar fazer isso, no caso da rede preços, você vai verificar que não é possível subdividir ela em módulos. Não dá. Mas, no caso dos indicadores de crime, é possível fazer isso. Se você faz, você encontra, então, dois grupos que seriam os tipos de crime que mais se correlacionam entre si. No caso da Inglaterra, é difícil, assim, dizer uma implicação direta disso, porque são correlações apenas. Mas a ideia é que, em certo sentido, esses crimes podem ser, sei lá, combatidos juntos em alguma coisa, essa informação poderia, eventualmente, contribuir gerando alguma política de prevenção, sabendo que os que mais se relacionam entre si. Faço uma outra transição aqui. A ideia das abordagens anteriores foi, então, reduzir toda a complexidade do indicador, inicialmente, a população do sistema urbano, em seguida, reduzir a densidade do sistema urbano. Então, foram as duas coisas que a gente apresentei aqui que a gente fez. Desculpa. A gente fez até agora. Mas a gente poderia perguntar, será que não tem, essas duas quantidades não podem escalar de maneira independente? Será que não dá para ter uma relação de escala entre população e área, de alguma maneira, ou uma dessas quantidades interagir com a outra? Então, a gente fez essa pergunta novamente para tentar responder. A gente foi buscar dados e tentar fazer uma investigação nessa direção de verificar se população e área, em particular, podem contribuir de maneira conjunta para modelar um indicador específico. No caso aqui, um indicador relacionado com emissão de CO2 em cidades dos Estados Unidos. Então, aqui tem aquele mesmo gráfico, a gente já viu alguns, o logaritmo das emissões pelo logaritmo da população. Essas duas coisas que estão aqui é o que tem de mais comum na literatura de quem está estudando o efeito da urbanização, como que a urbanização afeta as emissões desses tipos de gases, em particular, do CO2. Então, se você reparar, é um pouco diferente daquelas que a gente tinha visto anteriormente, porque tem um desvio sistemático aqui nessa região, não é um ajuste bom, não precisa de nenhum teste estatístico para verificar que aqui tem alguma coisa acontecendo. Mas, esqueça isso momentaneamente e se você fizer o ajuste aqui, você também vai encontrar aquela potência e no caso o expoente vai ser 0,45, então seria o caso de economia de escala, então aumentando a população, o lugar onde você está estudando, não vai aumentar na mesma proporção as emissões, vai haver uma economia de escala. Na verdade, é uma grande economia de escala seguindo essa relação aqui, 1% de aumento da população implicaria menos de 0,5% de aumento nas emissões daquele lugar. Lembra que aqui tem um desvio, então isso certamente está subestimado para essas regiões. A outra abordagem que as pessoas fazem muito para estudar o efeito da urbanização nas emissões é analisar um outro tipo de escala, que é essa daqui, que não é exatamente aquele que eu falei anteriormente, mas é analisar o valor per capita do indicador em função da densidade populacional. Se você faz isso com as emissões, você encontra essa relação que está aqui, é uma relação negativa, uma inclinação negativa, que significa que aumentando a densidade populacional, você vai ter menos emissão per capita. Em particular, levando em conta aqui o expoente, que é de menos 0,79, 1% de aumento na densidade implicaria em 0,8% de redução, redução, porque é negativo, das emissões. Então, cidades, digamos, por esse lado aqui, cidades maiores seriam mais eficientes do ponto de vista de emitir menos per capita, e também as densas seriam mais eficientes para emitir menos per capita também. O que a gente fez foi tentar colocar essas duas coisas com o formalismo mais geral é uma abordagem que tem relação com uma coisa de economia, que é a chamada teoria de produção. Essencialmente aqui, não vou falar muito disso, mas basicamente é você pensar que as emissões podem ser descritas como uma função, no caso aqui, de duas coisas, da população e da área. Essa função, o análogo dela e a economia seria a chamada função de produção, e ela vai dizer como que você pode trocar a população por área e manter o nível de emissão no mesmo valor ou como que você pode combinar essas duas propriedades para atingir um certo valor de emissões. Existem algumas, eu acho que esse negócio vai acabar a bateria, existem várias, na verdade, funções de produção na literatura de economia. Talvez a mais famosa seja essa daqui, é a função de produção de Cobb-Douglas, um modelo que vocês estão vendo aqui, é um, digamos, produto de duas leis de potência, uma potência com a população e uma potência com a área. Então, ao invés de descrever, esquece o termo de área aqui, ao invés de escrever só as emissões como uma função da população, um dos casos daquele anterior, nós vamos descrever as emissões como uma função da população e uma função da área, no caso, uma função lei de potência. quando você considera duas variáveis, acontecem algumas coisas interessantes naquele modelo, no modelo. Por exemplo, o valor do expoente quando você tinha uma variável só representava o que os economistas chamam de elasticidade de escala. Quanto por cento, digamos assim, de aumento em uma das quantidades afeta a outra? Essa mesma ideia dá para você generalizar para o caso de duas variáveis. A ideia é que você vai calcular, se aumenta um por cento na população e um por cento na área, quanto que aumenta nas emissões? Essa é a quantidade, esse valorzinho aqui, esse épsilon, calcula essa derivada, que até fiz aqui, mas vou deixar para lá, mas se você fizer essa conta, você vai descobrir que esse expoente é a soma desses dois aqui, o épsilon é beta P mais beta A. Então, a depender da soma dos valores, você pode ter economia de escala, isometria de escala, ou ganha de escala. Então, vai depender agora de dois expoentes. Mais do que isso, esse modelo aqui recupera os outros que a gente tinha falado, é só uma escolha conveniente dos parâmetros aqui. O caso mais simples é você tomar beta A igual a zero, beta P igual a beta, isso vai recuperar a hipótese de escala urbana que foi das primeiras que a gente viu. Outra combinação específica aqui de parâmetros vai te levar no outro modelo, no modelo com a escala per capita. Então, a gente fez o que a gente já vinha fazendo, ajustou esse modelo aos dados, que está o valor das emissões, o valor previsto e o valor verdadeiro usando esse modelo. Aqui estão os valores dos expoentes. A primeira coisa que eu queria que você observasse é que diminui um pouco aquele desvio que tinha ali, mas ele ainda está lá. Um pouco diminuído, mas ele ainda está lá. E como a gente tem os valores dos expoentes, a gente pode verificar que caso que é. Se é de economia de escala ou se é de ganho de escala ou se é eventualmente de isometria de escala. A soma aqui dá 0,75, 76, é isso? Se você verificar, vai ser menor do que 1, então isso implica que a gente está no caso de economia de escala. 1% de aumento na população e na área vai corresponder a menos de 1%, no caso 0,76%, aumento nas emissões. Isso independente de quais sejam os valores iniciais da população e da área da cidade que você está interessado em verificar como ela pode modificar. Uma outra coisa que dá para fazer também nesse caso de duas variáveis é você calcular uma quantidade que tem um análogo em economia lá que é o chamado produtos marginais. Essencialmente é como que você muda uma das variáveis e as emissões elas mudam. Então é a derivada aqui como você está vendo, só que é a derivada no caso aqui do log dessa função. Então eu tomei o log, ela fica nessa forma e você calcula a derivada. A derivada é direto porque vai ser o beta P. Você abre aqui e fica com essa derivada da fração e você consegue escrever assim. É exatamente aquela interpretação que eu estava dizendo. Uma fração de aumento na população vai implicar em quanto de são também de aumento nas emissões. Veja que é proporcional ao expoente beta P. Então 1% de aumento em população se a área está constante implica em 0,31% esse dado dos Estados Unidos 0,31% de aumento nas emissões. Você pode fazer a mesma coisa para a área encontrar uma expressão exatamente como aquela a mesma conta praticamente. Como mudou o valor 1% de aumento na área se P fica constante implica em 0,45% aumento as emissões. Um outro jeito de visualizar esse modelo é você fazer um gráfico de contorno dessa função. Eu fiz aqui de novo em escala log-log e essas linhas retas vão representar como você deve mover população e área simultaneamente de modo a manter as emissões no mesmo patamar. Em economia eles chamam de isoquantes. Outra coisa que dá para fazer que você pode verificar direto aqui que como o expoente da A que vai com a área é maior do que o expoente que vai com a população que foi exatamente a conta que a gente acabou de fazer variações na área vão gerar mais efeito nas emissões do que variações na população que foi o que a gente acabou de ver aqui 1% de aumento na área com P fixo era 0,45 enquanto que 1% de aumento na população é 0,31%. Então digamos assim variações em área tem mais efeito nas emissões do que variações na população. O que dá para fazer também é pegar esse mesmo modelo de Cobb-Douglas e escrever ele em termos da densidade. Então você pega ele aqui exatamente como estava divide por P elevado a beta multiplica por P elevado a beta A dá uma agrupada e aí você consegue escrever as emissões como funciona a população e a densidade populacional. É um outro modelo agora escrito em termos da densidade já que também as pessoas têm interesse em saber que as emissões são afetadas pela densidade. Aí você pode ficar agora comparando aqui os dois expoentes como essa soma aqui vai ser sempre maior do que essa que os expoentes são positivos então você fazer variações na população variações percentuais na população elas vão produzir variações maiores nas emissões do que variações centuais na densidade populacional. Digamos, é mais importante controlar a população do que a densidade populacional. Voltando aqui eu comparo os dois modelos aqui. O modelo que a gente começou que é o de escala urbana onde tinha aquele desvio o modelo de Cobb-Douglas onde o desvio um pouco menor a gente não estava muito satisfeito ainda com isso a gente decidiu procurar por uma outra função de produção e a função de produção que a gente procurou ou encontrou foi essa daqui chamado modelo translog. Observe que ele é exatamente uma extensão do modelo de Cobb-Douglas o que muda é a conclusão desse termo aqui desse último termo onde tem um parâmetro adicional de beta-c multiplicando o logaritmo de P vezes o logaritmo de A. Esse termo ele faz com que haja uma interação entre população e área o que você quiser pensar como se o efeito da população dependesse da área ou o efeito da área dependesse da população. Esse é o modelo translog a gente tentou novamente ajustar ele aqui está a comparação entre os três modelos então veja que esse outro ele diminui bem mais aquele desvio que existia para grandes emissões fica mais próximo ainda tem mas fica mais próximo que estão os expoentes então além de ajustar melhor toda essa melhora está associada com esse termo de interação esse modelo translog ele tem algumas consequências que são digamos assim interessantes a primeira delas é que se você calcular elasticidade de escala desse modelo então lembrando é só quanto 1% de mudança na população e na área vai produzir mudança nas emissões você calcula de novo faz essa derivada para aquele modelo você vai observar que a elasticidade de escala não é mais independente do valor da população e da área mas ele depende obrigado obrigado estou precisando estou falando muito no outro caso era só beta P mais beta A agora tem beta P mais beta A mais beta C alguma coisa que depende da população e da área então isso significa que 1% de aumento na população e na área vai implicar em um aumento nas emissões que vai depender do valor inicial da população e da área do ambiente onde você está interessado então a depender dessa quantidade aqui do produto PA no mesmo modelo você pode ter economia de escala ganho de escala ou isometria de escala se você resolver essa desigualdade aqui colocar um maior do que 1 aqui você vai encontrar que vai aparecer um produto crítico esse ômega estrela aqui a partir do qual se o produto PA superar esse ômega estrela você vai ter ganho de escala se ele for inferior ao ômega estrela você vai ter economia de escala só quando ele for igual ao ômega estrela é que você vai ter isometria de escala e aqui eu mostro um exemplo mas antes veja o que acontece quando você inclui aquele termo de interação nas curvas de nível da função então observe que elas curvam eram retas anteriormente ficam uma espécie vinhas assim e veja que a curvatura muda também a depender do valor de P e A o que isso daqui implica é que se você faz digamos você vai trocar população por área esse modelo prevê que é mais difícil uma pequena variação aqui por exemplo nessa região na população vai implicar em uma variação maior do que a prevista pelo modelo de COBE-12 então não é tão fácil trocar a população por área quanto previa o modelo de COBE-12 você substitui os parâmetros você encontra como varia mesmo a elasticidade só faz aqui substitui calcula inclusive o ômega estrela e você pode tentar ver uma ilustração de como que acontece esses diferentes portamentos de escala no mesmo sistema então eu faço aqui uma ilustração se você pegar uma cidade como Santa Fé lá nos Estados Unidos em 90 mil habitantes 140 km² esse é o caso em que você vai estar o produto PA vai estar abaixo desse ômega estrela então você vai estar na região de economia de escala 1% de aumento na população e na área vai implicar em menos de 1% de aumento nas emissões no caso 0,92 uma cidade maior como Chicago aqui com 8 milhões de mil quilômetros quadrados vai estar na região onde o produto PA é maior do que 1,93 então você vai estar na região de ganho de escala então 1% de aumento na população e na área uma cidade como essa daqui vai implicar em 1,17% de aumento nas emissões pode novamente escrever aquele modelo em função da densidade como eu disse era uma coisa que as pessoas que estudam emissões estavam interessados você faz uma manipulação e escreve nessa forma e o que dá para você fazer com o modelo em função da densidade é calcular a elasticidade de escala agora em função da densidade então diferente do outro caso isso vai dizer quanto 1% digamos de aumento na população e na densidade populacional vai implicar e aumento as emissões no caso se você calcula aquela elasticidade você vai observar que ela depende da área da cidade então e que a depender novamente aqui você resolve aqui põe o maior ou igual que 1 a depender se a área está maior ou menor do que um valor crítico um A estrela você pode ter tanto economia quanto ganho de escala só que para o caso específico que a gente está olhando para os dados que a gente está olhando se você substitui os parâmetros você encontra que esse valor é essa área aqui isso aqui é muito grande isso é 38 por trás da terra então significa que não tem como ter uma cidade que tenha essa área obviamente por isso você vai ter sempre economia de escala do ponto de vista da densidade da população mas como a elasticidade cresce com a área significa que quanto mais espalhada for a cidade maior vai ser o efeito aumenta aqui aumenta logaritmicamente mas aumenta por exemplo se você pega lá de novo o caso de Santa Fé e faz 1% de aumento na população e na densidade vai ter 0,42% de aumento nas emissões quanto aqui 1% da população da densidade de uma cidade com área maior com 6 mil quilômetros como é o caso lá de Chicago isso vai implicar num aumento nas emissões um pouco maior de 0,54 para terminar você pode voltar aquela pergunta o que mais importa importa mais eu variar a população ou eu variar a densidade agora usando aqui o modelo escrito em termos da densidade populacional e da população a gente pode calcular novamente aquelas quantidades que eu já tinha dito os produtos marginais são essencialmente essas derivadas aqui que vão dizer a resposta das emissões quando você muda a população e a resposta das emissões você muda a densidade populacional essas duas coisas você monta uma desigualdade para verificar qual das respostas é que é maior então você monta essa desigualdade você consegue resolver aí você vai chegar à conclusão de que variações na população vão ser mais importantes do que as variações na densidade sempre que a área da cidade for superior a esse A estrela esse A estrela é essa continha que 10 elevado a menos beta P por beta C se você substitui os valores dos parâmetros no caso dos Estados Unidos encontrar um A estrela 10 a menos 4 km² então como não tem como ter cidade com essas dimensões isso implica assim como tinha o primeiro modelo variações na população vão ter mais impacto nas emissões do que variações na densidade populacional a transição mais crítica aqui agora porque vou falar de outra coisa como eu disse está meio contínuo assim mas o jeito que eu arrumei aqui espero que vocês não fiquem muito cansados já falta menos de uma hora já estou quase acabando mas eu quero falar de uma outra coisa que a gente também estudou um pouco que foi a ideia de procurar por sistemas de pequena escala que apresentem dinâmica parecida com a dinâmica de terremotos com a dinâmica de atividade sísmica e para começar vou precisar inicialmente falar para vocês de como é como é digamos a estatística dos terremotos as leis que regem essa estatística de terremotos estou chamando aqui de principais leis sísmicas são cinco leis sísmicas tem umas que são muito antigas como a lei de Omori e a lei de Gutenberg-Richter tem outras que são relativamente mais recentes aqui de 2014 ou dessa época dos anos 2000 então eu vou começar com a lei de Gutenberg-Richter essa daqui talvez seja a mais famosa ela vai dizer como que se relaciona a ocorrência de terremotos com a magnitude deles com a intensidade deles o que ela diz é essencialmente isso que quanto maior a magnitude menos frequente é o terremoto a relação é uma forma dessa daqui na lei de potência também no caso desculpa uma forma exponencial você faz um gráfico do log do número de terremotos com magnitude superior a m isso dá uma retinha também aqui com inclinação b e esse b para terremotos varia nessa região aqui de 0,5 a 0,2 só que para um caso específico que eu vou estudar é mais interessante escrever a lei de Gutenberg-Richter em termos da energia então se você considera essa relação entre magnitude e energia de terremotos que digamos é uma coisa estabelecida para quem é pesquisador da área de terremotos tem essa relação aqui você consegue fazer essa mudança digamos de variável e escrever a lei de Gutenberg-Richter na forma de energia e aqui ela vai dizer o seguinte que a distribuição de probabilidade a probabilidade de você encontrar um terremoto com uma certa energia é também uma potência da energia uma e elevada a um beta aqui então novamente aquela história de fazer gráfico log-log que vocês já estão ficando tomados aqui você faz novamente log-log isso vai dar uma reta a inclinação vai ser o parâmetro da lei de Gutenberg-Richter que para terremotos costuma ficar nesse range aqui entre 1.15 e 2.1 é um valor mais ou menos comum outra lei a lei de Omori e a lei de Omori ela é um pouco diferente porque ela vai estar falando vai falar na verdade sobre como é a ocorrência dos chamados aftershocks que talvez vocês já devem ter ouvido falar tem um grande terremoto na sequência desse grande terremoto tem uma cadeia de eventos menores que costuma ser chamada de aftershocks a lei de Omori vai dizer como essa taxa de ocorrência de aftershocks diminui com o tempo vai dizer dessa maneira aqui que o número de aftershocks por unidade de tempo decai com uma potência do tempo vai dar uma potência B novamente gráfico log-log isso lineariza e aqui você tem o expoente da lei de Omori que costuma estar nessa região aqui e tem um gráfico acho que se eu não me engano do trabalho original do Omori onde o expoente é próximo de 1 então ele analisou assim teve um grande evento um terremoto lá no Japão ele contou as sequências a taxa de ocorrência de aftershocks naquela região e veja que é um decaimento relativamente bom aproxima bem pela reta e ele conseguiu observar por muito tempo outra lei também vai dizer a lei de Bach vai dizer sobre também sobre os aftershocks mas ela vai dizer algo no sentido de talvez uma espécie de previsão assim que é o seguinte tem o grande terremoto o main shock e os terremotos que foram desencadeados os aftershocks se você calcular a diferença entre a energia ou a magnitude no caso a magnitude aqui do main shock e do maior aftershock da sequência esse valor costuma ser em torno em média em torno de 1.2 aqui tem um exemplo de aplicação dessa lei tem vários terremotos que ocorreram pelo mundo na verdade regiões do mundo e grandes eventos ao cálculo delta M então você observa que varia muito o valor mas em média nesse caso aqui nesse exemplo desse estudo está um pouquinho abaixo de 1 mas costuma ser reportado ao redor de 1.2 outra lei a lei de produtividade vai também falar sobre desencadeamento de aftershocks relacionando a energia do main shock que desencadeou com a quantidade de aftershocks que foi desencadeada ela vai dizer que o número de aftershocks desencadeados proporcional à energia do main shock elevado a uma potência uma relação de halometria no caso aqui também só que é uma halometria com expoente bem negativo menor do que 1 seria o caso sublinear então essa relação novamente no gráfico log-log você veria algo desse tipo aqui tem um exemplo de aplicação acho que são dados da Grécia se eu não estou enganado onde você tem o número de aftershocks em função da magnitude do main shock que desencadeou então observe que tem um certo espalhamento mas existe uma relação e essa relação aqui no caso é algo em torno de 0.9 quase acabando a 5 essa é a quinta é a lei sobre os tempos de recorrência para falar dessa em particular precisa primeiro definir o que é o tempo de recorrência imagina que tem lá a série temporal da magnitude terremoto então cada pontinho aqui é a magnitude e aqui é o tempo de ocorrência o tempo de recorrência você define um limiar então no caso aqui M2 você pega todos os eventos que estão superior a M2 e pergunta o tempo que leva para acontecer um evento e outro que é superior a M2 então são essas tinhas aqui no caso dessa magnitude para esse exemplo específico pode fazer isso para várias magnitudes e naturalmente à medida que você aumenta a tendência é que como eventos maiores são mais raros você vai ter tempos maiores vai demorar mais para acontecer por exemplo o tempo entre um evento e outro com magnitude 7 fica maior e o que vai dizer a lei dos tempos de recorrência é que a distribuição de probabilidade dos tempos de recorrência tem uma forma universal ela pode ser ajustada por uma mesma função independente do valor aqui dos limiares de corte que você definiu se você fizer uma operação de escala então aqui está a distribuição de probabilidade e esse R em linha aqui é a taxa de eventos o número de eventos por idade de tempo naquela magnitude cortando naquela magnitude se você observar passa essa quantidade para cá dividindo que multiplica o valor do tempo por R min isso fica independente do limiar fica uma função só independente do limiar e essa função ela vai ser descrita normalmente por dois grupos de funções aqui e a taxa for estacionária você vai ter essa função aqui que é a chamada distribuição gama mas é uma função digamos não vamos nos preocupar muito mas é uma forma fechada e se a taxa não for estacionária se você estiver em uma região onde está aumentando o número de eventos por tempo ou diminuindo é mais comum ajustar por uma potência vai ser assim dessa forma e tem um exemplo da aplicação dessa lei terremotos então observe eu vou só me concentrar nesses dois gráficos aqui aqui está a distribuição dos tempos entre eventos são curvas que acho que não sei se está dando para vocês verem mas são quatro curvas aqui estão as magnitudes essa mais rosa aqui é de magnitude 6,5 corte de magnitude 6,5 então você observa é o maior corte que foi feito aqui ela está deslocada para valores de tempo maiores então é aquela história de que quando você aumenta o limiar tempos tendem a ficar maiores mas se você faz aquela operação de escala pega o tempo multiplica pela taxa e pega a distribuição divide pela taxa essas quatro curvas aqui quatro quatro curvas se colapsam em uma única curva que vai ser descrita pela mesma por essa distribuição gama com esse parâmetro aqui específico 0,7 esse valor costuma variar aí entre sei lá 0,5 e 1 é um valor relativamente comum você encontrar em terremotos são essas as digamos principais leis sísmicas sobre a estatística de terremotos e aí eu volto a falar da nossa ideia aqui que foi tentar procurar um sistema que reproduzisse em algum sentido essas leis mas que fosse um sistema simples assim e principalmente em uma escala pequena a ideia é mais ou menos a seguinte não dá para fazer experimento com a terra você não tem como vou gerar um terremoto e ver o que acontece mas talvez se você tiver um sistema onde você consiga ter leis parecidas você pode tentar controlar aqui e verificar o que acontece sobre algumas condições nós estamos digamos na primeira parte identificar quais são esses sistemas que tem essa dinâmica parecida o primeiro deles é esse carvão aqui um pedaço de carvão comum carvão esse experimento você pode fazer quando você for fazer um churrasco na sua casa pega um pedaço de carvão como esse aqui algo desse tamanho assim carvão normal você molha ele com etanol só que agora está mais difícil de fazer porque você não encontra mais álcool com muito álcool encontra álcool com água que é 50 mas se você tiver acesso aqui ao laboratório da USP pega um copinho desse aqui leva para a sua casa você joga ele no carvão e espera uns 5 minutos e aí você vai observar isso aqui vou ver se vai funcionar acontecer um outro mais aqui para cima esse são só esses dois aí que eu separei esse excesso ele dura sei lá meia hora se você colocar uma quantidade relativamente generosa de álcool o que está acontecendo aqui o carvão é um material poroso e ele então absorve esse etanol aí o álcool depois de um certo tempo esse etanol começa qual seria aqui é esse não é quem sabe ctrl L e depois de então de absorver começa a evaporar e isso gera uma tensão interna no material que faz com que ele se fragmente todo é que eu não consegui gravar nenhum assim mas talvez dá para ver aqui em volta tem voa pedaços assim uma certa distância 30 centímetros é mais ou menos comum acontecer então essa tensão interna faz com que o material se fragmente e a gente achou sei lá vamos ver se isso daí é esse terremoto racha como terremoto talvez seja terremoto então vamos tentar caracterizar utilizando aquelas leis e o que a gente fez foi isso de maneira mais ou menos sistemática pegamos vários pedaços de carvão molhamos fizemos um experimento relativamente controlado e a gente calculou foi justamente a energia associada com essas emissões acústicas então você grava lá com um microfone como esse aqui grava o som que esse material emite aí você vai ter algo como aqui tem 30 minutos dessa emissão acústica naquele ruído que você estava ouvindo agora há pouco você pega um dos eventos é algo como isso daqui está um isolado que é a amplitude você integra a amplitude ao quadrado aqui na região onde acontece o evento e isso vai te dar energia associada com aquele evento então isso agora faz com que você tenha um análogo de que as pessoas que estudam terremotos tem que é a magnitude no meu caso a energia e o tempo em que o evento ocorreu você imagina a região onde ele iniciou como o tempo dele como fazem nos terremotos aí aqui eu mostro a taxa de eventos o número de eventos por unidade de tempo em função do tempo que começou a fazer a primeira emissão observe que inicialmente ela decai depois ela satura algo aqui em torno de 100 eventos por minuto então se você esperar meia hora você vai ter uma boa estatística para vários eventos você pode então tentar caracterizar aquelas leis que são comuns ao terremoto a primeira delas está aqui é a lei de Gutenberg-Richter lembra que era sobre a distribuição de energia então o que dizia aquela lei é que a distribuição de energia é uma lei de potência com esse expoente então está aqui a gente calculou veja que a gente encontrou um expoente a mesma lei digamos mas um expoente que não é comum ao range de valores que acontecem em terremotos então tem uma certa similaridade mas ela não é completa digamos assim para essa lei o expoente não é o mesmo é um expoente menor isso implica que o fato do expoente ser menor se você pensar nessa inclinação aqui se o expoente fosse maior a reta seria digamos cairia mais rápido então no carvão a ocorrência de eventos maiores é mais provável do que na terra no terremoto mesmo o fato desse valor aqui digamos é o mesmo comportamento a mesma lei outra lei que a gente caracterizou então foi aquela lei de Omori então é como que decai a taxa de aftershocks depois de um main shock digamos que um main shock seja um grande evento aquele que eu mostrei ali um grande estalo daquele eu não sei se deu para ouvir mas faz um chiadinho depois uns barulhinhos assim então são os aftershocks daquele evento se você calcular essa taxa você vai encontrar um decaimento como prevê a lei de Omori com o expoente 087 então um valor relativamente próximo aqui do que é reportado para terremotos então uma talvez uma primeira similaridade quase quantitativa mesmo está no limite inferior talvez aqui com certa boa vontade aqui está a outra lei a lei de Bach que vai dizer sobre a diferença na magnitude entre a energia do main shock e a energia do maior aftershock aqui no caso estou fazendo o gráfico em função da energia do main shock que desencadeou você observa que esse valor médio fica mais ou menos independente da energia do main shock que desencadeou e fica em torno de 1.2 mesmo que é a partir de energias maiores isso é pode deixar isso é de fato também um comportamento que aparece nos terremotos então terremotos pequenos não vale muito essa lei essa forma aqui não coloquei nenhuma figura mas ela é também comum em análises com dados de terremotos aqui está um comportamento que não foi tão conhecido foi da lei de produtividade a gente encontrou e parecido com aquela história das leis segmentadas lá que a gente estava falando de densidades aqui a gente encontrou uma também lei segmentada para produtividade com dois expoentes o segundo expoente relativamente próximo aqui então digamos que a nossa lei de produtividade para o carvão ela só vale digamos no mesmo range dos terremotos para eventos de grande magnitude os eventos de baixa magnitude parece ter um desencadeamento diferente dos de grande magnitude tem essa mudança aqui talvez pode ser que terremotos chamam de microterremotos tem alguns dados aí mas é mais difícil de caracterizar pode ser que aconteça isso também não dá para descartar o último lei sobre os tempos de recorrência aquela que eu mostrei lá então está aqui a distribuição dos tempos entre eventos para vários cortes aí se você faz aquela operação de reescala então você multiplica o tempo pela taxa divide a distribuição pela taxa todas aquelas curvas que estão aqui agora se colapsam em uma única curva e essa curva é bem ajustada de novo pelaquela função que é a distribuição gama o expoente aqui é 0,69 se você lembrar o terremoto era 0,7 então é um valor bem próximo então do ponto de vista da lei dos tempos de recorrência a dinâmica desse material aí do carvão é muito parecida com o que aconteceu com o que acontece com terremotos a gente fez uma outra pesquisa uma outra ideia também de tentar procurar coisas que pareciam com terremotos aqui não tem um vídeo só tem um desenho mas todo mundo já fez isso isso é um pedaço de papel desculpa de plástico uma descoberta de fit ele tem alguns modelos ele fez algumas tentativas de modelar mas digamos assim tem uns modelos que tentam descrever o modelo Etas por exemplo tem um comportamento parecido mas posso dizer que é um comportamento empírico a gente fez uma outra análise com outro sistema que esse é talvez mais comum ainda você pode fazer em qualquer lugar você pega uma sacola plástica amassa deixa relaxar vai emitir aquele barulho característico nós gravamos esse som tentamos novamente caracterizar as mesmas leis verificar se tem alguma semelhança entre motos e esse processo de relaxação dessa folha plástica aqui está mais ou menos a bobina que a gente tinha a gente amassava tentamos fazer um protocolo nós não somos experimentais a gente tentou ser o mais rigoroso possível para amassar de maneira que fosse reprodutível então tem uma ideia amassar papel pode ser difícil gravamos então novamente o som aqui tem a amplitude sonora em função do tempo e você já observa uma coisa que é bem diferente do carvão que existe um comportamento transiente as emissões se você ficar dando zoom aqui em pedacinhos não parece aquele caso do carvão onde parecia bem estacionário de fato quando você calcula a taxa de eventos ela decai também como uma lei de potência então a mesma coisa calcula a energia procura pelas leis que eu já resumi tudo quase tudo nesse mesmo gráfico que está aqui com as quatro das cinco leis no caso da lei de Gutenberg Richter o expoente é bem próximo do que é reportado para terremoto 1.59 uma coisa aconteceu com a lei de Omori em miara inferior aqui do que é reportado para terremotos essa daqui a lei de Bayer a lei de produtividade o acordo digamos não é numérico tem um comportamento de magnitude entre o maior aftershock e o main shock desencadeador não depender da energia mas o valor é bem inferior é metade quase do que é reportado para terremotos então tem esse comportamento diferente a mesma coisa aconteceu para a lei de produtividade então desencadeamento aqui também enquanto que se espera algo em torno de 0.7 0.8 0.9 para terremotos a gente encontrou um expoente muito menor um expoente de 0.44 a última é a lei dos tempos de recorrência eu deixei ela separada porque ela tem um comportamento diferente não sei se você lembra mas tinha dois grupos de funções de escala um era quando a taxa era estacionária dava aquela distribuição gama outro caso é quando a taxa não é estacionária normalmente é descrito por um comportamento só lei de potência então esse é o caso porque toda aquela taxa de eventos como eu mostro aqui de novo não é estacionária ela decai então a gente encontrou esse outro comportamento lei de potência esse caso aqui acho que respondendo mais ou menos um pouco da pergunta nesse outro caso aqui essa relação lei de potência vai ter relação direta com a lei de homórico porque como se você está medindo aqui digamos numa sequência quase de aftershocks então esse tempo entre eventos acho que dá pra eu não lembro direito mas dá pra obter esse padrão lei de potência dá pra relacionar expoente gama com expoente p da lei de homórico mais ou menos homórico nesse caso aqui uma relação para a lei de homórico também eu acho até onde eu sei empírica então em certo sentido a gente pode pensar que a gente pode colocar esses dois sistemas dentro de uma mesma classe embora não tenha tudo não seja quantitativo mas vários comportamentos são parecidos na verdade tem uma literatura maior do que essa aqui que eu estou mostrando de outras pessoas que estudaram esse tipo de semelhança então eu vi trabalhos com bambu sei lá vários outros sistemas que as pessoas tentaram fazer nós mesmos lá fizemos uma outra analogia com relação a guerras nós imaginamos que desse existir esse tipo de padrão também em sistemas sociais esse padrão de terremotos no sentido de guerras e aí o análogo da energia a gente imaginou ser o número de mortos e o tempo é o tempo onde ocorreu sei lá aquele dente lá na guerra e de fato tem algumas coisas que são parecidas tem a distribuição lei de potência tem a relação de distribuição gama também entre o tempo de recorrência outras coisas também a lei de Almora também se aplica acho que eu estou até meio atrasado mas vou falar de outra coisa que novamente vamos transitar aqui no Brasil não tem terremoto mas tem um outro problema talvez a única coisa que dá para falar tem um outro problema que é mais caro que é o problema da corrupção tem algumas coisas que mais ou menos todo mundo sabe a gente está sempre bombardeados com esse assunto não vou nem falar muito mas a ideia é que corrupção é uma coisa mundial é muito dinheiro que está envolvido existe um consenso entre economistas que ela limita crescimento econômico e provoca outros problemas como desigualdade social então é um problema que merece ser estudado somente do ponto de vista quantitativo infelizmente para nós aqui no Brasil o Brasil talvez seja um dos lugares ideais para você estudar a corrupção tem corrupção aqui então a gente pode estudar aqui tem um ranking feito por essa acho que era uma organização esqueci transparência internacional e a gente está nessa posição aqui digamos que estamos no meio da tabela bem atrás dos países desenvolvidos aqui e também bem atrás países vizinhos nossos aqui como o Chile e a Argentina então a ideia tem tem o tema é interessante interesse ser estudado mas a verdade é que tem poucos estudos quantitativos sobre como funciona a dinâmica de casos de corrupção a ausência de dados aqui nesse caso não é a quantidade de dados mas é a ausência de dados é um fator limitante esses dados normalmente estão restritos a poder judiciário é muito complicado conseguir contato com esse pessoal principalmente quando você consegue eles não compartilham os dados acreditem eu tentei um pouco eles não compartilham e é mais ou menos entendível porque são informações sensíveis eles não querem compartilhar pelo menos comigo não funcionou tem um colega da Polícia Federal impossível desistir aí o que a gente fez foi procurar uma alternativa a alternativa que a gente encontrou foi de ter matérias notícias e de grande circulação do Brasil que relatam esses escândalos de corrupção e tentar entender como funciona essa dinâmica a partir desse dado é claro que isso tem um grande problema que a gente está suscetível primeiro ao viés do pesquisador tem que selecionar os casos que vai estudar e segundo o viés da mídia a mídia pode selecionar o que ela quer reportar pode reportar mais menos então tem esse problema então fique com esse alerta mas digamos foi o melhor que a gente conseguiu naquele momento e a gente decidiu continuar tentar diminuir um pouco do viés nosso de selecionar os escândalos a gente decidiu terceirizar esse viés e nós terceirizamos aqui para essa página da Wikipedia onde até ontem estava funcionando uma lista de escândalos políticos no Brasil então uma lista grande infelizmente é grande e aí lá você tem o nome do escândalo e você tem links de notícias que reportaram aquele escândalo então a gente baseou nessa lista selecionamos alguns escândalos na verdade todos que a gente conseguiu e existia notícias suficientes que reportavam sobre o escândalo porque muitos antigos o link já não funcionava mais então estava complicado a gente selecionou uns 65 que foram relativamente bem noticiados na mídia brasileira então são esses escândalos aqui alguns são muito conhecidos nossos o jeito que está o dado é dessa forma que a gente tem o nome do escândalo quando existia o ano na página da Wikipedia a gente usava o ano de lá quando não a gente pegava o ano da reportagem mais antiga como digamos o ano de descoberta desse caso a lista dos envolvidos das pessoas envolvidas cada um desses escândalos então o dado é algo desse tipo aqui a primeira coisa que a gente fez foi tentar fazer uma espécie de demografia da corrupção no Brasil então a primeira coisa que a gente perguntou qual é o número típico de pessoas envolvidas nesses escândalos de corrupção política para isso a gente calculou a distribuição acumulada aqui do número de pessoas que representa então a fração de escândalos que tem mais do que um certo número de pessoas então 100% envolveu pelo menos uma pessoa e na medida que você vai aumentando o número de pessoas a probabilidade de você encontrar aquele escândalo com aquele número de pessoas diminui você faz um ajuste aqui não é tão bom mas é uma primeira aproximação um comportamento exponencial isso te diz que o número típico de pessoas envolvidas é em torno de 8 pessoas é um número que confesso que achei quando encontrei relativamente baixo esperava que pelo menos pelas notícias a gente tenha sempre mais recente principalmente que os escândalos são muito grandes e tudo mais a verdade é que usando esses dados o número é relativamente baixo o número típico de pessoas envolvidas você procura também fazer uma outra análise mais ou menos demográfica e grosseira e tentar entender se o número de pessoas envolvidas nesses escândalos por ano tem aumentado com o passar do tempo eu obtei essa curva ela tem muitos picos tem uma espécie de oscilação que eu já vou falar aqui se você faz uma aproximação primeira para tentar tirar a tendência de crescimento principal faz uma aproximação linear isso dá muito pouco dá um crescimento de uma pessoa por ano então é também uma coisa que em certo sentido surpreendeu porque a gente está sempre bombardeado dessas notícias então a gente acha que a coisa talvez seja tivesse crescendo num ritmo maior do que uma pessoa por ano o que é curioso de você observar nesse gráfico é que ele apresenta uma espécie de oscilação mais ou menos quase dá para ver tem uma espécie de periodicidade na série o jeito de você tentar quantificar isso é calcular uma propriedade aqui da série temporal uma função na verdade que é a autocorrelação essa função ela vai dizer o quanto o número está relacionado com o número um certo tempo adiante um lag adiante então o que você observa é que aparecem esses picos aqui o número se relaciona com o número aqui em torno de 4 não 3 4 anos e depois aparece de novo aqui em 7 ou 8 anos então é um indicativo de um comportamento indicativo fraco confesso mas é um indicativo de uma tendência cíclica na série temporal que parece acordar com o que a gente mais ou menos observa curiosamente isso aqui implicaria num período de 4 anos que é período do nosso ciclo eleitoral também então pode haver uma relação aí não dá muito para dizer mas pode existir passado essa curiosidade demográfica o que a gente resolveu estudar foi como que funciona a rede das pessoas que estão envolvidas com corrupção no Brasil o que a gente fez foi construir uma rede da seguinte forma aquele dado que estava assim a gente digamos transpôs ele na forma um nome e outro nome e o número de casos que aquelas duas pessoas foram comparsas que estavam envolvidas juntos a rede vai ser construída assim você liga duas pessoas sempre que elas se parem em conjunto de pelo menos um caso de corrupção se você fizer isso para todos os casos a rede que você encontra esse caso dos nossos dados é essa daqui cada pontinho então é uma pessoa ligações vão representar que elas interagiram em pelo menos um caso de corrupção são 404 pessoas com mais de 3.500 ligações a rede é mais ou menos como você está vendo aqui se você perguntar assim mais outra propriedade dessa rede olhar para a chamada componente gigante que é onde é possível você sair de um nó e chegar a qualquer outro fazendo algum caminho ali a componente conectada ela representa 77% pessoas e 93% das ligações então a maioria das pessoas está em algum sentido conectada com alguém que está conectada com alguém que está nesse grupo aqui ou digamos assim nesse caso foi pego no escândalo que foi pego no escândalo que foi pego no escândalo você consegue juntar todo mundo aí quase todo mundo quase os 404 e aí a coisa que todo mundo que tem rede faz quase todo mundo mas uma das coisas que mais se faz é tentar procurar grupos que estejam mais conectados entre si essa ideia que eu até já tinha falado mas que eu acho que coloquei melhor aqui ideia de módulo ou de comunidade na rede então a ideia é que você tenha mais ou menos tem outras ideias aqui mas uma mais básica seria você ter um grupo de pessoas que se conecta muito entre si e pouco com outros grupos então você teria esses módulos e você pode procurar por esses módulos na nossa rede aqui de novo está a rede e aqui a gente fez ela colorida de acordo com esses módulos então aparecem 27 módulos 27 grupos de pessoas que estão muito conectados entre si isso é um número muito menor do que os 65 escândalos que a gente começou de partida então isso significa que a grande parte dos escândalos na verdade está entrelaçada no sentido de compartilhar dos mesmos agentes ali é tão entrelaçada que quando você procura por essas comunidades ela não reflete escândalos mas ela reflete algo maior então tem escândalos muito parecidos em termos de composição na rede outra coisa que dá para fazer quando você consegue essa estrutura de comunidade é tentar verificar como é o papel das pessoas na rede que de maneira mais ou menos grosseira eu classifiquei três tipos aqui então eu coloquei aqui essa pessoa vamos começar para o menos importante é uma pessoa que tem poucas ligações dentro do seu módulo e também tem poucas fora do seu módulo então seria uma pessoa de importância reduzida lá na rede ela interage com pouca gente enquanto que essa pessoa aqui ela tem muitas relações dentro do seu módulo e poucas relações fora do seu módulo então ela é uma pessoa importante dentro daquele módulo mas pouco importante para a rede como um todo pode acontecer de você ter essa outra pessoa digamos aqui seria o popstar da corrupção é muito importante dentro do seu módulo e também muito importante fora do seu módulo a gente então mediu isso calculando duas coisas esse coeficiente de participação é a fração das ligações que a pessoa faz com outros módulos e esse z aqui vai ser o quanto é digamos desvia o número de conexões que a pessoa tem dentro do módulo que seria esperado aleatoriamente se você faz isso tem um você consegue dividir esse plano de P por Z aqui ZP em acho que sete regiões e essas regiões aqui seriam digamos ranqueamentos de importância na rede a primeira coisa que você observa é que quase todo mundo é R1 seria digamos o mais baixo status da rede pouca gente é importante na rede ter um certo tanto de pessoas e importância maior são os R2 pouquíssimas são do tipo R3 R6 e R5 que teriam mais importância então essas daqui seriam aquelas que fazem mais conexões fora dos seus módulos e essas daqui já são aquelas que fazem pouco fora dos módulos mas tem muitas ligações dentro do seu módulo então são relativamente poucas pessoas aí que tem um papel diferenciado na rede o que dá para fazer como a gente tem a evolução dos escândalos é analisar a dinâmica a dinâmica de crescimento da rede porque essa rede cresce a cada escândalo novo é incorporado um nó um grupo de nós na rede esse grupo de nós pode ou não fazer ligações com os que já estavam presentes então aqui tem a evolução dessa rede em alguns quadros até ela chegar no ano de 2014 então observe que ela começou com pouquíssimos aqui e aí o que vai acontecendo é que apareceu um novo escândalo então por exemplo de 87 para 89 surgiu alguma coisa aqui que se conectou com esses dois pontos que já estavam fez esse padrão enquanto que de 89 para 91 apareceu um novo escândalo envolvendo três pessoas que não tinha nenhuma relação com os outros escândalos que já estavam lá então você pode analisar isso e uma maneira de verificar como que está crescendo é calcular o tamanho da maior componente em função do tempo lembra aqui daquele maior componente que são as pessoas e você sai de uma e chega em qualquer outra é o maior desses grupos então eu tento marcar eles aqui que isso evoluiu com o passar do tempo e aqui tem o tamanho do maior cluster a fração na verdade quantos por cento representa essa maior componente em passar do tempo então o que você nota é que tem algumas variações relativamente abruptas pontos específicos aqui você faz a derivada desse gráfico você encontra esses três pontos aqui que talvez merecessem dar uma olhada na rede antes e depois dessas transições então o que aconteceu lá e o que a gente observou na primeira transição foi aqui no final do governo Collor que não teve muita graça essa transição está simplesmente associada com o surgimento do escândalo do caso Collor que passou a ser a maior componente então aquela transição simplesmente representa isso surgiu esse novo escândalo e passou a ser a maior componente outras transições são mais interessantes porque elas envolvem digamos a coalescência de outros módulos aqui então por exemplo de 97 para 98 surgiram aqui esses que estão em preto tá surgiram três eu acho escândalos novos mas esses escândalos novos não se comportaram como o caso Collor que ficaram isolados eles diferentemente fizeram a ponte entre outros grupos de escândalo que fez com que aquela transição digamos fosse mais interessante então gerou uma espécie coalescência aí entre esses nós no caso da rede na transição de 2004 para 2005 bem é algo muito parecido só que aqui digamos numa amplitude maior porque você conseguiu juntar mais grupos de escândalos que estavam isolados um único grupo né então você tem essa transição e uma curiosidade é que são poucas as pessoas que fazem as pontes também né se você observar aqui são três pessoas né aqui três pessoas novamente que vão fazer as pontes entre esses escândalos o que a gente tentou também fazer foi utilizar a estrutura da rede para ver se é possível fazer previsões sobre futuras parcerias criminosas e a essência disso é essa ideia de que em rede social as pessoas que estão parecidas se conectam entre si parecidas em que sentido né você tem algumas medidas de similaridade na rede talvez a mais simples seja o número de pessoas que você tem em comum digamos assim numa rede social sei lá facebook se você se são duas pessoas que compartilham um certo número de amigos muitos amigos é bem provável que essas pessoas ou já se conheçam venham se conhecer então isso daqui esse número de amigos em comum seria um indicativo da semelhança entre esses dois nós essa é uma das possibilidades esse é chamado algoritmo de vizinhos comuns uma outra possibilidade e digamos não é tão local quanto aquela esse outro algoritmo aqui tem a ver com o tempo no sentido de contar o número de passos que você leva para sair de uma pessoa e chegar até outra que não está conectada então você faz solta uma pessoa aqui fazendo uma caminhada aleatória até ela chegar aqui conta o tempo que leva e número de passos para isso acontecer pessoas parecidas você a princípio espera que elas estejam próximas que essa distância seja pequena então a gente pode tentar usar isso para prever futuras parcerias mas precisa verificar se isso funciona se tem algum jeito de validar e a maneira como a gente imaginou foi a seguinte a gente pega a rede num estado roda esses dois algoritmos e uns outros pega essa propriedade da similaridade faz um ranking pega digamos os dez mais prováveis e espera as previsões e aí verifica o futuro da rede inteiro se aquela previsão de fato apareceu ou não apareceu na rede apareceu você conta como um acerto se ela não apareceu você conta como uma falha do modelo a gente pode quantificar a gente fez isso e aqui está o resultado de vários algoritmos e a comparação com o caso aleatório que é o caso em que você faz chutes ao acaso assim essa pessoa pode estar com essa o que você observa é que melhores modelos inclusive aquele que eu disse lá o page rank alguma coisa aqui o page rank acerta algo em torno de 25% é uma precisão baixa uma em cada quatro pessoas mas é alguma coisa e principalmente é diferente de chutar aleatoriamente e é curioso é que se você pega o número de vizinhos comuns lá como indicador de similaridade é muito ruim ele funciona normalmente para a rede social mas nessa rede social específico ele não é muito ruim então o número de parceiros que a pessoa compartilha não é um indicativo de que ela vá se associar com aquela pessoa isso exatamente exatamente a gente calculou várias medidas de similaridade e tentou verificar quais produziam alguma coisa e as que renderam algo um pouco melhor foi essas três que estão aqui tenho dez minutos pelo que eu olho ali mas já ainda tenho um último tema para cobrir não sei se vocês estão muito cansados já devem estar mas vou seguir vou cumprir aqui minhas duas horas mas outra coisa um outro assunto é sobre essa ideia de tentar quantificar que ele falou aí no começo então não é se não podia ficar de fora de quantificar a história da arte tentando usar pelo menos alguma coisa de física conceitos de física o que a gente fez em primeiro digamos nosso ponto de partida foi beleza tem obras de arte como que a gente faz para quantificar a primeira coisa é ter algum dado e o que a gente fez foi encontrar esse dado então tem essa página aqui wikiart uma espécie de wikipedia para arte onde as pessoas não é exatamente igual a wikipedia no sentido que qualquer pessoa pode editar são alguns curadores lá da página que adicionam imagens e informações sobre obras de arte então a página é mais ou menos isso você tem o estilo você tem a obra o pintor e a data que ela foi pintada então a gente entrou nesse site achou todas as imagens são mais de 140 mil obras de arte imagens de obra de arte e aqui está a disposição temporal delas então você observa que sobre praticamente digamos aí vamos exagerar um milênio da história da arte mas é irregular a gente tem na verdade dado mais recente a partir de 1500 é onde a gente tem informação digamos mais informação então a gente primeiro foi verificar o que que historiadores de arte fazem com obras de arte a gente observou que o jeito que eles estudam é essencialmente comparativo então eles pegam uma obra outra obra e contrastam características dessas obras se você for olhar esse Wolfley é considerado o fundador da disciplina de história da arte pesquisador e tem um outro aqui o Hegel eles tem umas ideias mais ou menos parecidas de propor alguns elementos que são opostos que aparecem na obra de arte eu vou falar do Wolfley mas vale a mesma coisa a ideia dele é que existe essa dualidade entre linear versus painterly e linear seria uma obra de arte onde você tem formas bem delineadas formas claras enquanto que o caso painterly é quando você tem contornos mais sutis e mais borrados veja que é praticamente a mesma coisa o que eles estão dizendo aqui só que esse cara chama haptic versus optic e só para ilustrar são dois exemplos aqui esse seria o caso de uma obra de arte que provavelmente historiadores da arte diriam ser do tipo linear ou haptic observa que ela primeiro tem uma estrutura planar então você tem os planos bem delimitados o piso as pessoas tem uns contornos relativamente bem delimitados mesa algo do tipo é mais assim indefinido essa outra obra não é assim você vê que ela é bem mais borrada o estilo de pintura você tem consegue ver as pinceladas e coisas desse tipo aqui tem um outro exemplo de quadros mais recentes aqui bem claro que é coisas bem delimitadas bem divididas enquanto que no quadro do Pollock que é mais famoso que usava aquele estilo acho que é drip painting que ele pendurava um pincel e fazia essas coisas aqui é difícil até de você encontrar alguma forma aqui na verdade a ideia dele é que você não encontrasse forma nenhuma então como que a gente pode a princípio quantificar isso a ideia nossa foi calcular essas duas medidas a medida de entropia e a medida de complexidade que eu vou falar tentar falar mais ou menos rápido aqui seguinte pensa que essa matriz 3x3 representa os pixels de uma imagem qualquer você faz uma subpartição aqui no caso 2x2 que vai se mover nessa matriz em todas as posições aqui então começa aqui ela dá uma deslocadinha vem para essa região desce você vai marrendo toda a matriz de pixels e construindo aqui essas representações na forma de submatriz você então pega os elementos aqui coloca eles aqui eu coloquei emendei aqui as linhas uma na frente da outra e você verifica o padrão de ordenamento que eles aparecem um jeito fácil de você fazer isso é você disponibilizar aqui embaixo dos números o conjunto 0, 1, 2, 3 e ordenar o conjunto de cima simultaneamente com o conjunto de baixo então aqui está a ordem crescente aqui você ordenou esse 0, 1, 2, 3 também isso gerou o padrão 0, 1, 3, 2 então esse padrão 0, 1, 3, 2 é a permutação que você aplica aqui para ficar ordenado na forma no caso crescente você vai definir um estado que a gente vai chamar aqui o estado 0, 1, 3, 2 você faz isso para todos os possíveis partições que tem lá na sua imagem e aí no caso você vai em seguida calcular a probabilidade de ocorrer cada um desses padrões então você vai lá conta quantos padrões ocorreram e divide pelo total de padrões que tem no caso aqui são 4 então por exemplo o 0, 1, 3, 2 ocorreu duas vezes aqui 0, 1, 3, 2 então 2 por 4 e assim vai e aí você define a chamada distribuição de probabilidade ordinal que é essa coisa aqui esse é um vetor você pode pensar como um vetor então são várias probabilidades e aí a partir desse vetor você faz uma digamos uma redução de dimensão ao invés de olhar para todos eles você calcula duas coisas a entropia a entropia de Shannon a entropia digamos homodinâmica tem aí uma outra medida que é a chamada complexidade estatística que observa o produto de uma quantidade que é o desequilíbrio vezes a entropia de Shannon normalizado é simplesmente um produto de duas coisas esse desequilíbrio é uma espécie de medida de distância entre a distribuição de probabilidade que aparece na imagem e a distribuição equiprovável aquela onde todos os estados são igualmente prováveis de aparecer na imagem como isso daqui o que vai acontecer com essas medidas é o seguinte quando você tiver o caso da distribuição equiprovável a entropia vai atingir o seu valor máximo lembra que a entropia é uma medida de desordem então isso aqui seria o caso mais desordenado a entropia vai ser máxima esse limite a complexidade também vai ser máxima por quê? porque embora a entropia seja 1 aqui seja máxima a distância entre a distribuição P que é essa daqui e a uniforme é zero porque são a mesma distribuição então esse produto também dá zero do outro lado o caso onde você tem ordem completa onde só um padrão ocorre na imagem que seria esse daqui aí você vai ter a entropia vai ser mínima que é uma medida de desordem e ao mesmo tempo a complexidade também vai ser mínima porque embora a distância não seja zero agora a entropia é zero então resumindo a complexidade ela dá zero nos dois extremos de ordem completa aqui embaixo e de desordem completa você consegue fazer o chamado plano complexidade e entropia onde você plota uma coisa pela outra dá para verificar que dado um valor de entropia existe um range de valores possíveis para a complexidade e o que vai acontecendo você vai fazer calcular aquelas duas medidas HC para cada imagem e vai colocar aqui nesse plano a nossa ideia é que a localização nesse plano vai refletir a ideia dos historiadores de arte o que a gente gostaria que ficasse seria algo desse tipo aqui nessa região de baixa entropia e baixa complexidade tivessem as obras mais regulares possíveis algo como isso daqui a medida que você vai para uma coisa intermediária não o Poloq mas alguma coisa que é mais digamos desordenada do que isso teria uma região de maior entropia entropia intermediária aqui no caso mas de maior complexidade e a medida que você ainda bagunça mais a tela fica mais ruidosa a obra de arte vai ter entropia maior e complexidade menor o que dá para fazer é primeiro pega aquelas 140 mil obras de arte divide elas em janelas temporais e calcula o valor médio dessas duas quantidades com isso você consegue verificar digamos a evolução da história da arte do plano complexidade de entropia então aqui eu faço uns retângulos onde estão as principais divisões da história da arte essas principais divisões que são temporais mais ou menos estão de acordo com a localização dos pontos no plano complexidade de entropia você tem aqui essas obras da renascença do romanticismo do neoclassicismo localizadas dentro desse quadrado preto você tem a arte moderna e depois a arte pós-moderna e aí você tem os tipos de transição então a primeira aqui seria uma transição do tipo linear para painterly naquela nossa interpretação que as obras ficaram mais irregulares à medida que elas vieram para cá isso mais ou menos concorda com o que os historiadores de arte dizem por último aqui uma outra transição e é uma transição e você sai do painterly e vai para o linear então é aquela coisa obras de arte sei lá desses espressionismo não de espressionismo abstrato concretismo que são aquelas formas mais regulares do minimalismo que vão produzir valores menores de entropia e maiores complexidade o que é curioso assim do ponto de vista da gente da física é que para nós a entropia sempre aumenta pensando termodinamicamente essa transição estaria sei lá de acordo com a segunda lei Wolfgang ele tem uma ideia parecida ele diz que a arte evolui de maneira a ficar mais painterly que essa é uma transição a mais natural possível que as pessoas começam a reproduzir a realidade e depois tendem a fazer ela ficar mais pictórica fazendo aqueles quadros que você virou então essa transição ele considera mais natural a outra transição ele chama de uma transição muito improvável de acontecer e ela possivelmente estaria associada com alguma condição externa por acaso aqui também que eu coloquei onde aconteceu aqui a segunda guerra e a segunda guerra costuma ser o marco da arte contemporânea então depois da segunda guerra aconteceu alguma coisa que os artistas migraram a essa região aí menor entropia maior complexidade pode fazer isso para cada estilo que tem lá aí você consegue digamos quantificar o quanto de linear painterly se você concordar com essa definição nossa de entropia e complexidade mapeando esse conceito de arte então você consegue ver aqui ó se você depois caso for dar uma olhada procura por exemplo esse pontilismo aqui obras de arte são todas pontinhos assim você vai ver que ela não consegue delimitar uma forma nenhuma forma enquanto que obras de arte do concretismo e do minimalismo desse color field painting aqui elas são bem delineadas eu vou parar nesse tema aqui mas eu só vou acabar a ideia que a gente também tentou vamos tentar quantificar o quanto de informação tem nessas duas quantidades veja que é uma redução de dimensão muito grande você pega um quadro e passa a chamar esse quadro de dois números o seu valor de entropia e o seu valor de complexidade mas será que isso tem uma informação que tanto de informação que tem o jeito que a gente pensou de quantificar isso tentar prever digamos o estilo da obra de arte a partir do conhecimento do seu valor de entropia e complexidade então suponha aqui é um dos algoritmos que a gente usou que é o mais simples suponha que você tenha dois tipos de obras de arte então essas bolas aqui e as estrelas e tem uma que você não sabe o tipo mas você conhece o valor de complexidade e entropia e a ideia desse algoritmo é que você olha para os vizinhos ao redor desse ponto e define a classe do ponto que você não conhece como a classe da maioria que está na vizinhança dele então nesse caso você classificaria esse ponto como uma obra de arte do tipo estrela se você fizer isso com toda a base de dados que a gente tem você vai encontrar uma precisão que não é lá aquelas coisas é algo em torno de 18% então essa digamos seria quase a quantidade de informação que tem nessas duas imagens mas 18% se você pensar são mais de 100 mil imagens são 92 estilos não é uma tarefa digamos não é uma precisão que você pode dizer é muito baixa ok mas ela não é desprezível e ela é também superior a quando você compara com fazer previsões aleatórias eu vou pular essa parte eu teria que falar mais eu vou deixar pra lá e veja vou pra cá vou agradecer aqui principalmente os dois aqui o Igor é o que trabalhou com as obras de arte o Álvaro que está com as coisas da corrupção a gente está fazendo outras coisas com corrupção na Espanha também o Luiz Gustavo que estudou aqui inclusive com o tempo com vocês com o Francisco outras pessoas que também estão envolvidas nessa pesquisa obrigado já que eu acabei seis e cinco mas eu comecei um pouco depois mas tudo bem obrigado eu agradeço vocês terem ficado aqui espero que vocês não tenham dormido muito só um pouco tudo bem obrigado pessoal queria agradecer a presença de todos vocês se alguém tiver uma pergunta muito rápida e quiser fazer vocês fiquem à vontade senão a gente vai encerrar ok muito obrigada então palmas de novo essa é uma estratégia para ficar sem perguntas você vai até o final do tempo ninguém pergunta nada boa noite boa noite tchau